Eu nasci num recano feliz, bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra batar pisejo, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um fogo de leite, e um pomar onde as trates cantavam Um coberto pra batar o pilão, e as traias que o papai usava De manhã eu ia no banhão, uma espiga de milho eu pegava Eu olhava e jogava no chão, num estande as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi se primeira Quatro cangas, dezesseis canses, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila, fazer conta pra semana inteira O papai ia gritando com os boas, e eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colunião, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tafera velha de saudade, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo conquistar se foi Esquecida embaixo da figueira, nosso velho carro de boi